Meu nome é Rafael, mais um vídeo para o canal Mesa Girante e devido a tudo isso que vem acontecendo, tudo isso que está sendo comentado a respeito do caso João de Deus, queremos aproveitar a oportunidade aqui para fazer alguns comentários adentrando no aspecto doutrinário relativo ao Espiritismo. De um modo geral, toda a cobertura que se faz desse caso designa o médium como sendo um médium espírita. Se refere ao João de Deus como pertencente a um grupo espírita. Todas as referências que são feitas ao seu trabalho são referências dadas como sendo referências de uma prática espírita. O que é preciso deixar bem claro, e por conta desse acontecimento isso tem sido bastante colocado, é a diferença entre o Espiritismo e as demais convicções espiritualistas. Allan Kardec, na introdução de O Livro dos Espíritos, no seu primeiro item, faz logo essa distinção. designando o Espiritismo como sendo uma particularidade dentro desse enorme guarda-chuva do espiritualismo. O termo Espiritismo foi cunhado por Allan Kardec. O termo Espiritismo foi criado por Allan Kardec justamente para designar essa distinção. O Espiritualismo engloba todos aqueles que acreditam que há algo além da matéria. De uma maneira geral, todas as religiões são espiritualistas, porque acreditam em Deus, acreditam em algo além da morte. Seja lá o que for, a própria crença em Deus já parte do pressuposto de que o mundo não é apenas material. Esse pressuposto já qualifica, então, as religiões como espiritualistas. Todo e qualquer que entenda que além da matéria há algo, se enquadra no perfil espiritualista. Então, vejamos que é um espectro bem amplo. Dentro desse guarda-chuva, Allan Kardec trabalha o Espiritismo como sendo uma doutrina espiritualista, assim como consta na folha de rosto de O Livro dos Espíritos. Filosofia espiritualista. O seu gênero é espiritualista, mas a sua espécie é espiritista. Do mesmo modo, nós podemos falar que o carioca é espécie do gênero brasileiro. De maneira que todo carioca é brasileiro, mas nem todo brasileiro é carioca. Nesse sentido, a doutrina espírita pertence à espécie espiritualista, mas nem toda designação espiritualista é espírita. Essa é uma avaliação totalmente equivocada. A mediunidade é uma ferramenta de comunicação. A mediunidade é um instrumento. Então, vamos pegar aqui um exemplo comparativo. Você pega uma guitarra, que é um instrumento musical. Não é porque a banda tem uma guitarra que necessariamente a banda será uma banda de rock. Aquela banda pode ser uma banda de forró. Ah, mas tem guitarra. Então, é a mesma coisa. Não. Vai depender de como a guitarra é tocada. Então, a mediunidade, enquanto capacidade de comunicação, pode ser utilizada de diversas maneiras. Essas diferentes maneiras de se trabalhar a mediunidade é que vai aí permitir com que nós saibamos em que ética, em que perfil de orientação doutrinária aquela ferramenta está sendo utilizada. Boa parte dessa confusão que existe em torno dessa generalização de que tudo é espírita, de que tudo é espiritismo, em muito se dá pela própria ignorância da maioria dos adeptos do espiritismo. Em muito isso se dá também pelo fato do espiritismo no Brasil se constituir muito mais como uma religião do que como uma doutrina filosófica e científica. Nesse guarda-chuva da religião, as coisas podem se confundir com mais facilidade. A coisa é de tal modo confusa aqui no Brasil que muitas vezes os espíritas têm que se valer do termo kardecismo para distinguir o espiritismo tal como ele foi concebido por Allan Kardec das demais denominações espiritualistas. É como que se a cunha de espiritismo tivesse se tornado gênero. Aí você tem dentro do gênero espírita o kardecismo como sendo uma espécie. Então vejamos a que nível de confusão a coisa chegou. E sempre que escândalos envolvendo médiuns vem à tona, nós vemos diversos adeptos do espiritismo se posicionando de antemão para dizer isso não é espiritismo. Olha, isso aí não é espiritismo. Esse esclarecimento é necessário. Mas o meu receio diante desses posicionamentos é o receio de que quando se faz essa diferenciação na verdade está se tentando blindar a doutrina espírita. Como que se os espíritas ou os adeptos do espiritismo estivessem lavando as mãos como quem diz assim olha, é um escândalo terrível mas não tem a ver com o espiritismo porque isso aí não é espiritismo. Uma tentativa de blindar a doutrina uma tentativa de isentá-la de qualquer tipo de escândalo. E a pergunta que fica é e se fosse de fato um adepto do espiritismo? A doutrina espírita sofreria algum prejuízo em razão dos equívocos em razão das distorções em razão dos crimes cometidos por um adepto? Vamos fazer uma comparação com uma religião. O catolicismo é responsável, tem culpa pelos casos de pedofilia entre os seus sacerdotes? Então os espíritas e a doutrina espírita não têm que fazer essa distinção como quem está querendo blindar a doutrina espírita de algo. Até porque os adeptos do espiritismo de fato do espiritismo concebido por Allan Kardec não estão isentos de falhas, de equívocos, de deslizes. Os espíritas, os adeptos do espiritismo por serem espíritas não se tornam santos, não se tornam infalíveis. Então não vamos fazer essa distinção entre o que é e o que não é espiritismo como quem diz assim entre os adeptos do espiritismo essas coisas, esses crimes não ocorrem ou não podem ocorrer. Claro que podem, porque somos todos humanos somos todos fagios. Não vamos dar aos adeptos do espiritismo aos espíritas ou aos kardecistas esse ar de superioridade ou de infalibilidade como que se crimes não pudessem ser cometidos também entre eles. E caso ocorram, a doutrina espírita não irá sofrer nenhum tipo de prejuízo enquanto conhecimento enquanto filosofia a sua orientação moral e ética baseada nos princípios e nas virtudes cristãs dão uma orientação os adeptos têm aquela orientação por guia mas isso não significa que todos sejamos infalíveis isso não significa que nós estamos isentos de erros de deslizes e de equívocos então muito cuidado na hora de fazer essa distinção entre o que é e o que não é espiritismo como quem muitas vezes se posiciona lavando as mãos como quem diz assim ah, isso daí aconteceu porque não é o espiritismo de verdade calma lá isso poderia ter acontecido entre um adepto do espiritismo isso poderia ter acontecido entre os kardecistas então para concluir essa reflexão vamos ter um pouco de sensibilidade para não apontar o nosso dedo e julgar o que é e o que não é espiritismo nessa tentativa de nos blindarmos das falhas dos deslizes porque afinal de contas estamos todos sujeitos independentemente da orientação que se possua da doutrina ao qual se seja adepto então é isso eram esses os comentários em torno dessas questões nossa pequena contribuição nesse debate se você gostou do vídeo compartilhe curta comente é isso valeu